Bem cheia de paixão e sutileza Trava na piroca, com delicadeza Cheia de paixão e sutileza Trava na piroca, com delicadeza Vem por cima da piroca e faça suas vontades Desce com suavidade, sobe com suavidade Vem por cima da piroca e faça suas vontades Desce com suavidade, sobe com suavidade Vem por cima da piroca e faça suas vontades Desce com suavidade, sobe com suavidade Desce com suavidade, sobe com suavidade Vem por cima da piroca e faça suas vontades Desce com suavidade, sobe com suavidade Desce com suavidade, sobe com suavidade O careta tá mandando, pode ficar à vontade Desce com suavidade, sobe com suavidade Bem cheia de paixão e sutileza Trava na piroca, com delicadeza Vem por cima da piroca e faça suas vontades Desce com suavidade, sobe com suavidade Vem por cima da piroca e faça suas vontades Desce com suavidade, sobe com suavidade Vem por cima da piroca e faça suas vontades Desce com suavidade, sobe com suavidade Vem por cima da piroca e faça suas vontades Desce com suavidade, sobe com suavidade Vem por cima da piroca e faça suas vontades Desce com suavidade, sobe com suavidade